O menino, olha, isso aqui é de pé pra onde gostosa? Não, isso aqui é só mel, isso aqui é de mel, isso aqui é de mel, isso aqui é de mel, pega aqui essa bolsa como tá levezinha, porque tem um quilo de feijão aí, mentira, mentira, tem as frutinhas dela e a água, e essa e a Carla, é, ela é bebê, tem que levar a comidinha dela, tem guinha, se tu sorrir, é porque tem que levar, sorriu, cadê, eita, poxa, boy. Olha pra isso, vê mesmo, vai aí na frente não, viu fera, não vai mesmo, que tu já quer andar, menina, vê mesmo, minha gente, ela tava sentada, minha gente, vou pegar ela não, que ela tá aqui de vestidinho, de saída de praia, né, gostosa, cadê minha guinha, guinha, já tinha que te ver, eita, meu pai do céu, com o pai dela, eita, riu pro pai, foi simbora. Ó, bota pra trás aí, teu banco. É, minhas bênçãos, é a caminho do outro estado, pra tá curtindo, gente, uma coisa de qualidade, né, preta, né, gostosa? É verdade, gente, porque nós merecemos. É. Quem merece? Nós. Eu, Melani e Mirela, né? Eu não mereço, não. Não, tu só tá indo de intrusa. Ô, gente, beleza, beleza, pô, é assim que eu gosto, porque num privado, num off, me chama, me convida, num aqui, num cara a cara, faz isso, dá de boa, bicho, ó. Olha. Gente, não vou botar música não, aqui é no ao vivo, pá. Aqui a gente tá indo, gente, é a caminho, a gente vai reto aqui, essa pista, a gente vai chegar lá, gente, sã e salvos, porque é aquele que nos guarda, ele não dorme, não. Tá feliz, preta? Responde com o senhor, não. Responde, pá. Gente, eu peço socorro aqui, que todo mundo me ajude. Eu vou tá na BR239, sentido norte. Oi! Mamãe! Bingiling, biling, 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 biling de mamãe! Ei, senta-se. Oxe, este bem pequenininha, boy. Ela é pequenininha demais, boy. Eita, eita, resenta, resenta. Bum! De novo, um, dois, três e... Bum! De novo. Um, dois, três e... Bum! Caiu. De novo, vai. Um, dois, três e... Bum! De novo, eita, eita. Eita! Bum! Cadê o dentinho da minha aguinha? Tá nascendo. Ela tem que se ver, pah. Ela é vermelha. Minha tia, o que titia me faz comigo? Botou em cima da mala, boy. Ah, eu ainda tô com minha tia. Eu tô num hotel bem chique. Porque eu vim aproveitar, não foi, amor? Ela amou, minha gente. Essa brasa é padre, não foi? Gostosa da minha vida. De fome, minha gente. Olha, eu vou dizer, viu? Assim que liberar ali nossa entrada, que o Palma tá ali resolvendo, vou comer muitos. Vai querer almoçar, gostosa? O almoço aqui é massa, viciar, que a gente pode brilhar o que a gente quiser. É o vinho guiá. Do bom e do melhor. Quezinho, quezinho tá meio assim. Tu amo. Cadê? Me mostra aí. Lindo demais. Separado, amor. Demais. Eu vou dizer isso aí. Eu sabia que tu era junto. Isso foi consequência do décado. Sei não. O que foi? Nem um supletinho, mas que dá jeito e tu. Faz vergonha, não. E papel? Por que ele te perguntou? Ele perguntou se assim, manteigino que tá no hotel, ia acabar a comida. Olha. Acabar não, Gabriela. O menino faz esse negócio desse manhã. Tem muita gente aqui, Cacau. Oxe, acaba a comida. Eu só vim pra cá porque ele disse... Não, mas quando ele... Não, quando o Mi ligou pra mim, Gabriel, ele disse que vinha, aí você vinha, já mandou eu fazer um estoque já pra vocês. É, pois não faça não. Eu vou lhe buscar, vi. Tu vinha esse aqui pro carro de que, Preta? Pro carro da comida. E da bebida, que é de graça. Aí tá cheio de jeito. É não, ela tá abrindo... Olha, faz-me rir, olha. É, Sandy, vem. Tu quer o que, Sandy? Faz-me rir. Tinha que falar que ia pegar a minha identidade pra tirar o móvel no carro dele. Ande de Sandy, tu dele já vem com essa maquininha. Venha não, eu não vou, não. Eu preciso do guarda-roupa, eu vou pegar o documento de par. Olha, Melanie, essa aqui é a sua pulseira de identificação, que você é uma elite do hotel, viu? Você tá escutando, Melanie. Vem cá. Pô, ela vai gostar disso, não. Gota o braçozinho aqui. Ela quer que fosse banhado a ouro rosê. Não, ela vai querer. De papel ela gosta, não. Olha, pai, olha. Ih, ih, ih. É de eu quero não, boy. Eu quero não. Não vai entrar em canto nenhum aqui. Ela não vai ter moral. Ela mandou trazer lá de casa. Ela mandou trazer lá de casa. Biscoito e salgadinho. Aqui tem tudo em cruz. Diz ela aí, Alexandre. Diz ela. Eu vou explicar agora. Vai, Sondi, diz aí. Ande de Sondi. Ó, o Chão tá logo em topo de serinha. Eita. Aqui, não sei. Bem apertadinha pra eu não perder. É, mas tu. Bem apertadinha pra eu não perder, né? Eu tô brincando. Bem, falou. Esse pessoal comigo não sai embora. Melanie nunca passeou todo que ela vai passear agora do quarto pro restaurante. Tá, Sondi, vai. Então, bem-vindos ao The Westport. O de Galinhas do South Spa. Pra começar, gente, o café da manhã ele é servido todo dia das sete da manhã até as dez. O almoço do meio-dia até as três. E o jantar das sete às dez da noite. Tudo incluso. Minha dica é entre no restaurante e olhe tudo que tem pra você depois saber o que vai comer. Porque às vezes você vai numa aprovação, olha só o tema à frente. Aí não vê o sushi e não vê a parte da comida regional. Olha, agora vem, tu não disse que era 24 horas de comida? Olha, você te disseram. Aí já está o restaurante. Olha, você te tem... E aqui lance os petiscos. Ah, tá. Pra não dar problema. Pra não dar problema. Porque esse aqui foi caro, viu? Vou passar dois meses pagando. Ela tem tudo que quer. Na hora que quer, quando eu quero o Natal. Ela é com mosa. Olha a cara dela, olha. Lá na hora da próxima. Essa aqui é a gente. Essa é a voz. Oi, amor. O peixe. Olha a cara dela. Olha a cara dela viajando os peixes. Oi, aguinha. O peixão grandão. Meu Deus, Melanie. O peixe. Cadê o peixinho, hein? Meu Deus, Aline. Cadê o peixinho? Oi, amor, peixe. Olha a cara dela viajando o peixe. Olha o peixinho, Guinha. Eu chamo o peixinho, eu chamo. Ih, dá. Olha a titia. Ela veio aqui, minha gente, almoçar. Tia Carla, Melan, em Paloma, tá ali. Vou almoçar pra depois, pra primeiro me erguer, depois galinhar. Agora sim, tomando suco de laranja e feijãozinho, batata e arroz. E não para de machucar, gente. E aí, eu vou almoçar, caras, de arroz. Eita, tá ali. Eita, meu Deus. Ela ama uma sencela, ela vai almoçar, zenté. Ela ama uma sencela, ela gosta. É mais. Bota a carteira, vou tentar na cadeira, não mais. Olha, 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 olha. Eita, segurou. Vi se a bala. Eita. Aí, almoçou. Aí, você pode escolher o que você quiser. Vai tomar tipo de lanche. É o pirâmide. É o outro, é o outro. Olha, mas aqui também, aqui também, ué. E, ó, o vulto natural. Aqui é o fitness. Olha aí, Brita, esse aqui. Se você quiser comer tudo, tu pode. Oxe, eu vou pegar os três para levar para o mar. Não, Brita, pode não. Vai ter a vontade. Vai até eu chutar, sim. Aí, vem aquele lado ali, ainda tem, ó. Eita, eu vou nesse lado. Eu vou nesse aqui, ó. Ele tá rendo jeito. Eita. Paloma. Isso aí também, vici. Mas é porque é só tudo incentivado. Ainda pode tomar a vontade. É nãozinho? Pode. Olha aí, Brita. Então, é manjado de coco com gelada de amejo e brigadeirão. Isso aqui eu não sei o que é, não. Papo de abacaxi. Isso aqui eu não sei. Peguei pudim. Olha, pega aí de coco. Aonde? Você não achou que eu tô no filme de Hollywood? É o quê, minha? É inexplicável. É inexplicável. É. É o que tem que falar? Eu também. Eu também. Deixa eu agradecer aqui. Agradece? Quero agradecer a minha patroinha. Papai, que invenção, viu? Ué? 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 Não, rapaz, eu acho que era all inclusive. Que não é tudo incluso, o que disseram. Ué? A caminha falou que era tudo inclusive. E aí? Não, boy. Tá de boa. Olha, gente. Eu e vocês, ó. Minhas linhas. Ué? Eu sou a mãe, né? Achei. Tô aí, ué? Eu sou a mãe, achei. Olha, gente. Até está em Melanie. Só de crianças, ó. Qual mais bonita? Eu achei esse aqui mais bonito. Vou lá. Vem, Patitinha, ver se tá de você. Uxi, boy. Dali, boy. Que legal, bonita. Eita, tia. Eita, tia. Tudo bom? Tudo bom.